Consegui carregar a minha campanha, né? Que a gente tava em andamento lá. E vamos testar agora essa DLC de sangue ainda, velho. Vamos ver se... Vai estar funcionando o meu save já, que eu testei na batalha customizada e tá aparecendo. A questão é se tá funcionando aqui. E como eu tô muito tempo de jogar isso aqui, eu tenho que relembrar... Onde fica cada coisa. Por exemplo, já esqueci onde fica a diplomacia, por exemplo. Calma. Onde fica a diplomacia? Eventos, heróis, províncias, missões, né? Missões. Spoilers, não. Antagonistas, não. Aqui. Não lembrava, velho. Tá, a gente tem que ganhar com o Sparta, né? Que é o nosso objetivo pra matar. Que falta. A gente tem que ganhar com o Troy, agora... E eu vou ter que declarar a guerra na Enéas logo, logo também, porque... Aí a gente tem que fazer a missão. Eu tenho que ganhar com aquela facção ali, né? Nesse aqui. Tá, então a gente já faz isso pra começar de teste. Vamos lá, Pentestela, vamos testar aqui a parada. Ih, não dá pra fazer isso agora? Então acho que eu já mexi ela nesse turno. Tem alguém que eu não mexi? Aparentemente... Ah, dá pra fazer aqui, ó. Ó, tem que ter decartações agora, né, velho? Porque... Estamos aí com a DLC do sangue. Vamos ver o que vem de novo aí. Se muda alguma coisa aqui. Eita! Ok! Isso tá muito melhor do que tava antes. Nossa, agora sim, velho. Já começa um cara pra prender a cabeça, velho? Tá, pra eu... Audaz. O coração orgulhoso não se sente pavor. Nem recorre à fuga. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. Tem prensa militar ali. Provavelmente eles vão tentar vir pegar a cidade aqui. É, a horda é isso aí, cadê? Guerra com todo mundo. Põe isso aqui de reposição. A gente perdeu o quê? Pergunta esse aqui. Será que eles vão arrumar um negócio de você poder nomear as Amazonas? Que eu nem vou tentar fazer antes. É, não dá. Por algum motivo eles ainda acham que isso é uma ideia boa. Ok, né. Continuamos com três exércitos aí. Batendo na galera aqui. Ah, e as outras Amazonas estavam aqui também. Se eu não me engano, elas são nossas amigas. Não chega a ser aliado, mas... Talvez caminhe para isso. Então vamos passar o turno e aguardar aí a gente ter movimento com a peiticeleia. Opa! E aí, Breno, boa noite. Tratado de paz. Nossa, você tá longe pra caramba de mim. Tá me dando alimento ainda, que é o que eu preciso. Não, a DLC que chegou é a DLC pra colocar sangue no jogo. Isso aí não adiciona unidade nenhuma. Só animações novas. Perdi nível de culto com as. Ah, tem esse negócio dos deuses, né, velho? Ah, até aqui tá ok. Aqui, Gatombe não precisa. Hum. E aí, Frith, boa noite. Bom, vamos atacar aqui. Trezena. Eu vou só resolver o que eu puder, porque... Nossa, o bicho ia pegar a Sparta agora pra acabar essa campanha, né? Então... Flau e vamos de... Decapitação de novo? Mas sangue desse jogo tá estranho pra mim ainda. Tipo, como que ela decapitou? Ela nem bateu na cabeça dele. Como que decapitou? O sangue do Warhammer é muito melhor pra mim. Qual que é a nossa missão que falta mesmo? Devastar Atenas. E a única coisa que falta? Não. A gente tem que fazer mais duas missões. Eu não sei o que virá depois dessa. E Atenas tá na mão do Enéas. Aqui tá tudo devastado, vambora. Um caminho para o nosso futebol. Eu posso também. O cara fugiu aqui da cidade de Altis. Só vamos atacar ela. Tira todos por voado. Tá, esse aqui acertou a cabeça. Mas tá muito bizarro esse sangue do Troy, velho. Tá, tipo, muito bizarro. Sério. Tipo, do nada aparece uma poça no chão e não mostra nada jorrando. Tá muito feio, cara. Nossa. Enfim, né, velho. Onde tem coisa pra colocar? Eu tô enganado com essa facção aqui da Fitcher? Não. Hum. Tá... Eu tô enganado com essa facção que tá aqui em cima, que é a do Agamemnon. Então, vamos lá pegar essa cidade de Olenos pra acabar com a facção. Aqui embaixo eles têm essa cidade aqui que a gente pode atacar com os nossos gigantes. Aí só vai faltar aquela cidade lá de cima. Vamos lutar essa aqui, porque aqui a resolução automática tá um pouquinho mais a favor deles. Bora lá. Levou ele não, por favor. Vamos atacar desse portão aqui. Quem já soltou uma tira de uma toa só. Aqui vocês... Vocês pera aqui... Quem já escolheu? Corribantes! Harpy! Sentados campeões... Mas eu ainda tô achando muito bizarro esse sangue na batalha, velho. É tipo, do nada o sangue surge, antes do golpe você quer acertar, tá muito estranho, cara. Fica pior ainda quando a batalha tem aquelas vegetação baixa, é que eu não sei se a gente vai ter uma aqui, mas quando tem essa vegetação aqui, ó, tipo, do nada o mato pinta de vermelho, mas você não vê o sangue saindo dos personagens, é muito mais bizarro. É, e até lançar o Armour 3 eu vou continuar jogando o 2, feliz da vida ainda, eu não cansei de jogar o 2, quando eu lançar o 3 vai ser tipo assim, caraca, lançou o 3, agora posso parar de jogar o 2, mas continua sendo um jogo maravilhoso. Mano, fala, não tá bizarro pra caralho, velho. Tipo, tá muito estranho isso aqui, caralho. Os seus guerreiros estão perdendo o seu coração. Tá, vocês vão lá bater no portão. Dá oi pra eles. Os caras botaram a escada, correu, vai lá botar a de vocês agora. Destrói-se, oh, homem! De onde eles tiram essas escadas? Do mesmo lugar que a galera do Warhammer tira, velho. Mesmo portal. Hum, são arpias que estão atirando a gente. Tá, bate no portão aí, tranquilo. Os seus guerreiros estão atingindo as portas. Pode botar aqui vocês subindo. 7% vai demorar um pouquinho. Aparentemente as arpias dele saíram daqui. E aí, Maggie, boa noite. O sangue não tá uma maravilha não, viu, Maggie, pra falar a verdade. Então, abaixa a expectativa. Tem decapitação e tal, mas tá estranho, eu sei. O sangue não tá uma maravilha não, viu, Maggie, pra falar a verdade. É isso aí, viu. Os guerreiros foram atingidos. Seu guerreiro estão atingidos. Ares está comigo. Inspiração divana. Abraça algumas mãos! Eu não tenho medo! Abraça isso! Não sei bicho que a gente está se ferrando na muralha ali A gente está tomando de project não é brincadeira não Só sobrou uma general aqui Isso é tão sério Entrou, entrou, entrou Você abriu o caminho? O bonde gigante chegou agora Pode mirar todo mundo aqui agora O portão já abriu gente, pode ir lá Grande e malvado Vamos atacar Atacar junto aí para vocês nos ferrar Qualquer um dos seus equipamentos não tem mais amunição Uma coisa que eu não estou vendo muito é decapitação na batalha Naquela tela pós lá eu já vi várias Mas na batalha eu não vi nenhuma ainda Acabou a munição de vocês Vem para cá Vocês vão subindo aqui para dar um apoio ali agora na muralha Vai pegar os arquivos lá Vai pegar os arquivos lá centauros Vai pegar os arquivos lá centauros Vai com eles Amém Agora certo Deixe-me 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 Obviamente não é a mesma coisa que na Steam, a facilidade e tal, mas está aqui. Para vocês aqui, meus consagrados, peguem suas posições aí e atirem quem vocês quiserem lá embaixo. Estamos aí no duelo. Não consigo dar... Escrever velho. Ela não pode dizer se foi herói. Luta comigo aqui carai. Vem cá cara, testar um negócio aqui velho. Eita. A cabeça só explodiu para fora, mano. Foda-se. A cabeça só explodiu para fora. A cabeça só explodiu para fora. Deixa as lanceiras atirarem quem tiver correndo para lá e para cá. Vamos avançando aqui para dentro. Onde está a batalha? Onde está a batalha? Onde está a batalha? Onde está a batalha? Eita? Não vai dar uma batalha em no mínimo. Não vai dar uma batalha em no mínimo. Não vai dar uma batalha em no mínimo. É uma batalha em no mínimo. Atenção! Dessa vez! Especialistas de carro! Todos eles! Desenvolvindo! Sem desculpas! Muitos japoneses! Temos uns caras do outro lado aqui fechar o saco, vamos virar neles e deixa o bondino junto aí que ninguém morre. Vamos rumo ao carinha da cidade ali. Ah, ele tá correndo agora. Acabou. Agora só falta uma cidade pra facção da Gamenon, basicamente. Ué, achei que isso ia desistir. É, você desistiu. Mas não apareceu bandeira nem nada. Ué, não apareceu bandeirinha, só sumiu a barra de liderança deles. Isso aqui tá diferente agora. Deveria estar uma bandeira? É, não sei. E aí, Chavoso, boa noite. Esse sangue tá no mínimo, rapaz. Cadê os caras pintando de vermelho? É, infelizmente não é igual no Warhammer, cara. Mas olha que eu falei aqui o bagulho do sangue no mato, velho. Tipo, a galera tava lutando aqui, ó. Aí, tipo, do nada ele dá uma espadada e o mato inteiro é pintado de vermelho. Não tem, tipo, respingos no mato e, ah, agora ele tá um pouquinho vermelho. Não. É uma espadada e o mato inteiro fica pintado de vermelho. Isso é muito estranho, velho. Olha lá. Na cabeça parece que é um boneco de isopor, tá ligado, velho? Não tem peso o golpe. Ela só... Ah, caí aqui. Cansei. Amimir. Tá muito estranho, cara. Eu não gostei, não, velho. Cavalos ligeiros. Esses cavalos foram criados para serem rápidos e fortes. Ideias para puxar carruagens leves com lanceiros em batalha. Flagelo das cidades. Quando essa pessoa surgir, agarra os entes queridos e os pertences ao seu alcance e corra. Devastou diversos povoados. Exato, corra. O que você perdeu aí, minha filha? Duas dessas. Penteceleia. Melhor esse aqui não. Tinha até esse que tinha esse negócio de linha de suprimento. Chato também. Eu não estou precisando de mais cavalaria, nem tanto. Pensei que eu vou aumentar a renda do saco, ué. E... sei lá. Só passar o turno, já mexi todo mundo. É, se só tiver os trickingos aqui, esquece. Um cara querendo a mel bronze do nada. Por que eu faria isso? Beleza. Vamos vir até aqui. Onde está... Um dos últimos exércitos deles. Não vou alcançar ainda, mas a gente ataca no próximo turno. Se eu não me engano, é a última cidade que eles têm. Certo. Não, esse aqui. Os curetes. Os curetes? Não. Putz, isso aqui. O Akes tem 11 ainda, mano. Aonde? Nossa, um monte de ilha, velho. Um monte de ilha. Nossa, povoado aqui em cima. Todo caminho que eu já fiz. Nossa, velho. Pentei essa léia. Vou levar ela até Atenas. Porque... A gente vai ter que pegar a cidade lá, né, velho? Tem que atacar o Enes, porque... Isso aí. Fly by night. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Ahn... Tá você. Vem pra cá. Vou pegar aquele povoado ali. Acampo aqui. Melhor esse aqui. Ahn... Põe esse daqui pra ganhar reposição de baixas. Vai ser útil. Tá. Bom... Vou tentar rushar os objetivos finais da campanha, porque eu não vejo muito o que tem o que fazer aqui. Eu realmente não vou querer caçar cada cidade de Spartan depois que eles confederaram o mundo inteiro, né, velho? A gente já provou na campanha que a gente ia ganhar deles se eles não tivessem confederado uma facção com 25 cidades. Então... Vamos rushar o objetivo final. Óbvio que os vampiros é mais legal, né, velho? Você tem duas opções. Jogar com as amazonas que nem a amazona versão mitológica que você acha sinistra, ou você pode jogar com vampiros que ressuscitam esqueletos. Qual que é mais legal? Óbvio. Qualquer coisa você compara dormir com essa facção aqui. Será que dá pra gente fazer o cerco aí um turno, velho? Eu realmente espero que ele não tenha exército aqui. Nossa, ele é aliado das amazonas, velho. A gente tá em guerra até com a nossa amiguinha agora. Vamos lutar pra não pegar muita coisa. Loro José hippie, hippie mesmo, velho. F. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Descanse em paz, Loro. Tá, vamos atacar pelo mesmo lado aqui que só tem uma torre porque eu prezo minha vida. Fica aqui vocês. A gente pode colocar umas cavalarias aqui só pra distrair eles. Tem esse esquema no Troy, né? Tinha esquecido. Vocês ficam aqui. Vão subir primeiro. As filhas de Ares vão depois. E vocês esperam aqui. Tá, penta essa leia e sobe aqui. Vocês tem espaço pra 3 aqui? Não, só 2. Então, sobe aqui. Vambora. Ah, eles colocaram umas unidades ali pra tentar proteger a minha cavalaria, mas a gente nem vai atacar ali. É só pra realmente desbugar eles. Eu preferi um mal feito histórico do que um mal feito de fantasia do que um mal feito histórico, velho. Eu acho que não é legal. Você dá um mais que o clubu e pega 3 mil kills? O Warhammer é por ai, velho. Mano, tem magia que tá dando pra caramba. Não, tem magia que tá dando pra caramba. Eu vejo você que não tem Mcielo. Não tem magia que tá indo. Enfim, né? Ela deve chorar sem caído, o quê? Deve chorar sem caído? Você tem capturado a torre do inimigo! Tá bizarro pra caralho essa bagaça! Você tem capturado a torre do inimigo! Você tem capturado a torre do inimigo! Eita que tá vindo uma galera ali agora, hein? Vamos focar em pegar o portão logo, para a gente... Ok o portão já é nosso? Filhos de ares, vamos lá botar a ordem na casa. Desculpe Inês Ah, na verdade tem a campanha do Enes também no canal, achei esquecido Quem tava querendo assistir a campanha, acho que era o Ifrit, né? Tem a campanha do Enes também no canal, velho Vem Terceleia, vai pegar o Polipat ali Caraca, tão comendo a minha... Os filhos de Ares ali, aquela galera Caraca, amigo! Agora eles morreram! Um dos seus unidos foi burro Tá um desafio cara aqui, vamos dar ali Vamos brigar, amiguinho Tá, galera que eu subi de projeto aqui na muralha Cavalaria Pode se posicionar devidamente aí Cavalaria Entrou, tem um Vlardano virado de Elite ali Eu realmente espero que o Enes não tenha nenhum exército aqui perto Só quero fazer minha missão, Enes Aces Traga a morte Soube daqui, meu Oxi, o cara caiu duro no chão, ninguém tava deslizando Será que a gente consegue uma animação de finalização bacana aqui? Vamos ver Tá chegando no limite É Roubaram meu Frag, né velho Roubaram meu Frag, cara Roubaram meu Frag, cara Roubaram meu Frag. Ei Gente, vocês vão! Tão se for! Enseviam! Não, não! Não, não... Deu! Uma coisa que eu não gosto disso aqui é investir de cavalaria Tudo ok Não, não, não! Me dá a sensação de cavaleiros do Telden Dela investida Que eu tenho no Warhammer A tecla sonora é muito legal Problema, só está no resto Vem pegar essa galera aqui Vamos lá, rushar o objetivo da campanha Só falta uma missão para a gente acabar Ah não, na verdade tem um negócio de Siga Esparta Eu não vou fazer, vou fazer só a missão épica Foda-se Destrua-se Eu realmente não estou pro saco Esqueci que destruir a Sparta era um dos objetivos Que já era para ter sido acontecido O que vai mudar na minha vida uma telinha de vitória Aí é bacana, essa animação tinha que ter perdido a perna mesmo Sempre falei Tá aí, tá pilhada Legado de Penteceleia Tercis de Atenas, saqueador de cidades Rastejou na lama diante da Inclemente Rainha da Guerra Você sofreu graves ferimentos na gloriosa batalha Mas após vasto esforço Atrás de Sueira Atenas caiu Tercis, um general ateniense que participou Da pérfida invasão a Temícera, implora por misericórdia De fato já bebemos esticar esse amargo aos borbotões É hora de pôr um fim a este conflito Você sabe que o duelo pode lhe custar a vida Mas o desejo pelo desafio fala alto Demonstrar piedade A gente vai ganhar Menos chances de sucesso Mais defesa corpo a corpo Mais moral Lutar até a morte Você terá sua vingança O homem te enfrentará no campo da barra honra Custe o que custar Lutar até a morte Vingança interminável Assim como uma pomba Envolta em uma tempestade Os anseios pacíficos dela Foram suprimidos pela insaciável Sede de justiça Pentaceleia lutou bravamente E derrotou seu arco inimigo Porém sucumbiu aos ferimentos fatais sofridos A Inia está em luto Por sua adorada governante Apertando os braços reges ao peito Quando as irmãs delas se reúnem à sua volta Ela é preenchida por uma determinação sinistra Eu sou Pentaceleia A Rainha Guerreira das Amazonas Diz Enquanto veste a armadura da falecida irmã E guiarei vocês à vingança Pentaceleia morre em batalha E a Inia assume o lugar como a Rainha Guerreira das Amazonas Nova Rainha Guerreira Uma nova esperança para as Amazonas E medo renovado para os inimigos Recompensa por concluir a cadeia de missões épicas deste herói Mais reposição para todo mundo Mais moral para as unidades próprias Menos 10% de custo de recrutamento Para as unidades de exército Ué A gente morreu? É isso? Cumprimos as missões? Olha! Acabou então Que coisa não... Acabou gente Acabamos Como eu falei Eu não vou caçar Esparta Porque... Até eu fazer esse ataque E agora que eu estou em guerra com o mundo Vai demorar uma quantidade de turnos Por isso que eu não estou afim Porque eu estou em guerra com o mapa inteiro Então... A gente acaba essa campanha por aqui Da Pentaceleia É uma mecânica de horda diferenciada do que a gente está acostumado no Warhammer O que torna um pouquinho mais divertido Mas não quer dizer que a campanha inteira Nossa! Que coisa incrível! Eu nunca joguei nada parecido antes É obviamente parecido com qualquer outra horda que a gente já jogou Então até a próxima campanha do canal Falou!